Moradores do Jardim Esperança querem lazer no bairro. Cansados de pedir uma providência, eles solicitaram nossa ajuda para reivindicar a implantação de uma academia ao ar livre no local. A área livre, como chamam, fica localizada entre as ruas Professor Otacílio Ribeiro, Afonso Caligué, no cruzamento com as avenidas Jaime Rodrigues Coelho e Felipe Tomás Granato. Roberto, morador e vigilante noturno do bairro, explica a necessidade de ter um espaço para a prática de atividades físicas. A gente está reivindicando aqui uma academia, que a gente está aqui há mais de 20 anos, a gente é os primeiros moradores daqui, e está aqui isso daqui há 20 anos sem fazer nada, só mato, lixo, e a gente está reivindicando então uma academia que já tem duas ali em cima no Laranjeira e a gente está precisando de uma aqui para a gente também, ter um lazer melhor, a gente queria uma pracinha aqui também, que isso daqui está feio, só mato, mato, e a gente pede, ninguém resolve nada, então a gente está tentando com a ajuda de vocês ver se conseguimos um bem-estar para a gente aqui, que seria melhor uma academia, uma pracinha, entendeu? Então é isso que a gente quer. Apesar de existir uma placa indicando que é proibido jogar galhos e entulhos aqui neste local, os moradores do bairro dizem que muitas pessoas ainda vêm aqui para fazer este tipo de descarte irregular e acreditam que se foi de fato colocada a academia ao ar livre e se o ambiente estiver bem cuidado, isso não acontecerá mais. Do lado da rua do professor Tarsílio Ribeiro ficava bastante entulho. Esses rapazes que põeram o empreendimento aqui, eles colocaram esses banquinhos aqui, o pessoal começou a respeitar lá, não joga mais entulho. Do outro lado da rua ali, Antônio Selly, ainda continuam descartando galho, entulho, e não sei qual dos dois lados que eles preferem a academia, da minha opinião, se fosse daquele lado lá, o pessoal já respeitaria, não jogava mais entulho e nem galhos. E creio eu que não é pessoal aqui próximo das nossas casas, deve ser pessoal de localidade de outros bairros que foram se aprofundando para cima aí. Então não sei se não tem condições de pagar uma caçamba, não sei, ou se é um jeitinho brasileiro de fazer o negócio fácil, eles aproveitam o horário noturno, eu nunca vi, né? E venha parte da noite, meia-noite, uma hora da manhã, não sei, e descarta esse lixo, essas vinturas aqui. E eu creio que se fazer alguma coisa para melhorar, esse pessoal vai passar a respeitar a área também, né?